Então, para a nossa segunda palestra, irmãos, e a gente, obviamente, vai usar, como eu falei, o mesmo texto base, e nós já fizemos a exposição. E, na verdade, o que nós vamos fazer aqui agora é trazer um pouco de reflexão, de forma prática, pensando nas implicações desse texto na vida, obviamente, dos povos. E a gente vai tentar trazer um pouco para a nossa realidade alguns pontos e outros nem tanto, mas para a gente ter uma ideia do que significa todas essas implicações, todos esses pontos em termos de implicações, o que é que implica tudo isso que a gente viu aqui quando a gente pensa em Romanos 1,18 a 32. A ideia de que todos estão debaixo da ira de Deus, a ideia de que todos repetiram o pecado de Adão, todos estão na idolatria, perderam o referencial de moralidade. E aí, então, todos foram entregues aos seus pecados. Então, quais são as implicações disso? Bom, eu queria dizer que o que a gente vai fazer aqui agora não é, obviamente, uma exposição bíblica, obviamente, a gente já fez. O que a gente vai fazer é uma leitura de todo esse texto com um ferramental, uma ferramenta um pouco diferente, que é a ferramenta da apologética. E eu vou explicar para vocês o que é isso. A apologética, de maneira muito simples, seria a defesa da fé. Mas a apologética tem, na verdade, três faces. Ela tem a defesa da fé, você defender a fé das heresias. Você tem outra perspectiva que tem a ver com o pastoreio, ou seja, a apologética é aplicada à igreja, no sentido de que o pastor, a liderança, ensina o rebanho, o pastor e outros irmãos, obviamente, mas ensina-se as ovelhas de como elas podem guardar a sua fé e defender também a sua fé. Então, tem o lado pastoral da apologética. E o terceiro lado é o lado que só acontece no universo missionário, que é exatamente essa ideia de você persuadir as pessoas a reconhecerem que são pecadoras e, obviamente, se arrependerem sob a ação do Espírito Santo dos seus pecados e aí abraçarem a fé bíblica. Então, a apologética tem essas três áreas específicas. E como a gente está em uma conferência missionária, a gente deve pensar, então, nessa terceira faceta da apologética, que é a defesa da fé, mas pensando na comunicação do evangelho. Essa apologética, que eu digo que é a terceira face da apologética, a gente pode chamá-la de apologética missionária ou a gente pode chamá-la também de elêntica, que é a mesma coisa. Elêntica vem do grego, elêchos, que significa persuadir. Então, por exemplo, quando Paulo vai pregar lá para a gripa, é exatamente isso que ele está fazendo, tentando persuadir o rei para que ele possa crer na fé bíblica. Ou seja, todo o trabalho de evangelização é um trabalho de apologética. Eu costumo dizer que todo missionário, ele é não só um evangelista, mas também ele é um apologeta. Por quê? Porque ele vai, bibicamente falando, procurar caminhos para comunicar a verdade do evangelho. E, certamente, nunca é a mesma coisa quando a gente procura a pessoa A, A, B, A, C. Cada uma, a gente faz, às vezes, umas entradas diferentes em termos de comunicação do evangelho. Ninguém dá aspirina para todo mundo, achando que todo mundo vai ficar bem. Então, a comunicação do evangelho, ninguém vai pregar exatamente, desculpa, fazer a mesma abordagem para pessoas diferentes. Então, o evangelho é o mesmo, mas a abordagem vai variar. Então, a elêntica, ou essa área da apologética, ele trabalha com isso. E o que é legal é que, nessa área da apologética, você depende dessa leitura da cultura para onde você vai pregar o evangelho. Então, em outras palavras, é tão interessante pensar nisso, de que eu vou pregar a palavra de Deus, por exemplo, para o brasileiro que vive em Brasília. O que eu devo considerar a respeito disso? E aí eu vou comentar uma garfe que nós fizemos uma vez no campo missionário. Eu e a minha esposa ainda éramos noivos quando fomos trabalhar, não éramos namorados, quando fomos trabalhar na Argentina pela nossa missão, chamada Missão Operação Mobilização. E, quando chegamos lá, passamos uma semana de conferência num local enorme, com pessoas do mundo inteiro, crentes do mundo inteiro, missionários, etc. E, quando terminava aquela semana, todo aquele pessoal foi dividido em equipes e foram para as igrejas da cidade de Córdoba, na Argentina. E, quando saiu lá a listazinha do local onde eu ia, eu me dei conta que eu era o líder da equipe. Eu era o líder de uma equipe de umas oito pessoas, eu acho. Tinha ali duas brasileiras, uma uruguaia, tinha um argentino, se eu não me engano. Tinha mais... Ah, tinha dois argentinos. Eram oito pessoas ao todo. E aí nos organizamos, chegamos na igreja. Gente, então, amanhã, falei com a equipe, amanhã a gente vai sair para evangelizar depois do almoço. Aí saímos para evangelizar. O que aconteceu na Argentina? A gente saiu para evangelizar duas horas da tarde. Onde é que estava o argentino? Hã? Dormindo. Por lá, siesta. Ele dorme. Então, o que acontece? Isso é um agarfe, né? Tipo, ô. Ou seja, quando a gente se propõe a pregar o evangelho para as pessoas, a gente precisa conhecer minimamente a cultura. Claro, você está no Brasil, você sabe como o brasileiro funciona. Mas tem aspectos, por exemplo, da cultura brasileira que passa desapercebido, que a gente não consegue entender por que faz o que faz e por que até mesmo a gente faz o que faz. Eu não estou me referindo a coisas pecaminosas. Mas o importante, quando você comunica o evangelho para as pessoas, é você saber minimamente como elas pensam, por que elas fazem o que elas fazem. E isso é algo que a gente, no geral, não trabalha em lugar nenhum. Não estuda em lugar nenhum. Na igreja não se estuda sobre isso, obviamente. Onde é que a gente estuda sobre isso? Nos cursos de treinamento, na missão além. A gente tem matérias nessa área para tratar exatamente sobre isso. Bom, então, o ponto que a gente vai abordar, ou a maneira que a gente vai fazer a abordagem agora de Romanos 1, 18 a 32, é exatamente as implicações desse texto a partir dessa ótica da apologética missionária, que demanda que você conheça minimamente o povo a quem você vai pregar o evangelho. Tá bom? Bom, então, e aí eu quero já começar dando um exemplo, né? Certa vez, eu cheguei em uma aldeia indígena e estava tendo festa de São João na aldeia indígena. Estranho, né? Festa de São João, mas é assim, gente. A gente pensa que os povos estão todos totalmente isolados e não necessariamente isolados. Então, nessa região, os padres chegaram na década de 30, mas com um dos povos mais, que vivem mais afastados no meio da mata, no final da década de 70, de 80. Instituíram lá a missa, ninguém entende nada do que está acontecendo, porque é todo em português, eles não falam a língua portuguesa. E é cômico, né? Porque, às vezes, você vê expressões em português ou expressões na língua indígena que, quando a gente traduz em português, fica engraçado, porque eles não entendem o que significa. Então, por exemplo, padrinho, na língua do povo que a gente trabalhou, na língua seria não chura, que seria a ideia de os seguradores de cabeça. porque o padre fala assim, agora os padrinhos vêm à frente, e ninguém sabe o que é, mas eles sabem que, naquela hora, o padre está chamando para o padrinho segurar a cabeça da criança para o padre batizar. Então, padrinho significa os seguradores de cabeça. Então, expressões como essas são comuns porque eles não sabem o que está acontecendo ali. Então, quando a gente pensa a comunicação do evangelho para as pessoas, mesmo da nossa cidade, a gente precisa entender minimamente como eles entendem, como eles pensam. Então, eu cheguei lá na aldeia e estava lá o pessoal comemorando São João. E aí, os indígenas bêbados, e aí tinha uma fogueira lá, e ele pulou na fogueira e virou para mim e falou bem assim, Marcelo, eu estou sem pecado. Na língua ele falou assim, Marcelo, é o pecado pão? E aí eu falei, como assim? Ele falou, é, olha aqui, eu estou pulando fogo e estou sem pecado. Mas aí, eu pensei, oxe, ele sabe o conceito de pecado, né? Tá bom. Aí passou um tempo, eu fui conhecendo mais a cultura, isso foi logo no começo, e aí, pecado era nome de macaco, aquele macaco prego, né? pecado, eles chamavam de pecado, fica aí, pecado. Porque eles ouviam essa palavra lá no padre e dizendo que você tem ou não tem pecado, mas eles não têm a dimensão exata do que significa isso. Ele dizia, não tenho pecado, pronto, pulava a fogueira ou o macaco tem o nome de pecado, etc. Então, é interessante quando você pensa na outra cultura, a gente já tem a predisposição de acreditar que tudo que você fala, as pessoas vão acreditar. Francis Schaeffer, falando sobre esse processo de comunicação do evangelho, ele diz assim, ninguém começa pregando o evangelho falando de Jesus, Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas, você precisa começar pregando o evangelho a partir de Deus, a partir de Gênesis. Por quê? Porque você pressupõe, por exemplo, contexto brasileiro, todo mundo aqui no Brasil já ouviu falar de Deus, conhece Jesus e tal, aí você pega e fala, então eu vou falar por que Jesus, por que Jesus, mas o Jesus que as pessoas conhecem, o conceito que eles têm de Jesus é bem diferente do que a Bíblia ensina. E aí, não só isso, mas o conceito que elas têm de Deus, se tem, também é muito diferente. para que a gente possa comunicar o evangelho em Cristo Jesus, é preciso lançar uma base, um alicerce, e esse alicerce começa em Deus, ninguém começa pregando o evangelho a partir de Jesus, por isso que eu falo que é importante falar frases e introduzir assuntos a partir da pessoa de Deus, porque as pessoas precisam ouvir que Deus existe, que Deus é real, então quando eu falei aqui mais cedo assim, olha, diga para as pessoas que você tem orado nesse momento de pandemia e Deus tem te ajudado, ah, como? a ficar mais tranquilo no momento de luta, a poder vencer o luto na minha família e coisas desse tipo, porque as pessoas não têm a ideia nenhuma de que Deus intervém na nossa realidade, de que Deus responde a oração, então é importante a gente pensar sobre isso, de que nós precisamos conhecer as pessoas e ver que, saber se o que a gente está comunicando, elas estão entendendo de fato o que a gente está falando, então, a primeira pergunta que eu queria trabalhar aqui com vocês é o seguinte, a partir de Romanos 1, 18 e 32, se as pessoas do mundo, os povos do mundo, as pessoas dos povos do mundo, sabem que Deus existe, o que é que elas fizeram com esse conhecimento de Deus? De forma prática, então, se as pessoas, a Bíblia diz que todas elas conhecem a respeito de Deus, o que é que elas fizeram com esse conhecimento? E aí vem uma coisa interessante, tem um rapaz, um senhor já morreu, na verdade, chamado Johann Hermann Bawink, que era um missionário, primeiro, depois foi um missiólogo, professor da cadeira de missiologia, lá na Universidade Livre de Amsterdã, e ele dizia o seguinte, que essa é uma grande pergunta que a gente deve fazer pensando em conhecer melhor as pessoas a quem a gente vai comunicar o Evangelho, o que é que elas, se elas sabem que Deus existe, o que é que elas estão fazendo com esse Deus ou com esse conhecimento de Deus? E a resposta simples para isso, mais superficial de todas é, elas criaram a sua própria religião ou abraçaram a própria religião, porque se a gente entende que o ser humano na sua essência é adorador, como a gente viu hoje aqui, significa que não tem escapatória, primeiro, Deus existe, as pessoas percebem e a pergunta é, e o que é que elas fizeram com esse Deus? Então, se a gente pudesse dizer sobre isso, a gente diria mais ou menos assim, a maior prova que as pessoas conhecem que Deus existe é o fato de existir essa multiplicidade de religiões para onde você quer que olhe, aí você fala assim, ah, mas tem pessoas que não tem religião nenhuma, quando eu me refiro a religião, eu estou falando muito mais na ideia de sistema de crença, ou seja, pessoas acreditam em vários sistemas, então, se a gente pega, por exemplo, aquela pessoa, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher, não vão a um templo, não vão a um igreja, não vão a um terreiro de macumba, não vão no templo budista, xintoísta, o que for, eles não têm nada, eles disseram que eles não creem em nada, tá bom, então, eu vou perguntar para eles, você acredita que o homem veio como? Ah, o homem veio por causa, no início tinha matéria, e por causa do acaso, desse propósito, acaso significa isso, mais o tempo, mais aquilo, e aí, a seleção natural, e aí foi aparecendo, apareceu primeiro a vida, e depois foi evoluindo até chegar no que nós temos hoje, essa complexidade, então, esse é o sistema de crença deles, tá, então, para a gente, eu não vou discutir aqui a questão de religião ou não religião, grupos religiosos ou arreligiosos ou não religiosos, pegando só no amplo, na visão ampla de sistema de crença, ou seja, aquelas pessoas que são, se a gente pudesse usar um termo técnico, humanistas, que acreditam que a partir do homem ele pode encontrar a verdade de tudo, cientificistas, que usam a ciência para descobrir essa verdade, a gente diria que essas pessoas têm um sistema de crença muito bem definido, baseado aonde? Na matéria, opa, acende a luz amarela dizendo, o que é que eles fizeram com Deus? Trocaram Deus pela matéria, então, não tem como você sair dessa estrutura que Deus criou o homem, Deus criou o homem, então, veja bem, vamos pensar aqui, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, a gente chama isso de imago dei, e Deus criou o mundo, e esse mundo é o mundo dei, o mundo de Deus, que ele criou, ou seja, para o ser humano viver nesse mundo de Deus, ele foi criado de tal forma que ele deveria se relacionar com esse Deus, mas aí, ele então suprime esse Deus, rejeita esse Deus e faz o que com ele? Troca, e aí, abraça o que? A matéria, então, a pergunta é, essas pessoas humanistas, cientificistas, elas adoram a matéria? Não, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, não, você já viu algum cientista dizendo, a matéria é tudo, a matéria, dá-me, não, não, entendam bem, a coisa é mais complexa do que a gente pode imaginar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas aí tem um outro grupo que rejeitou, suprimiu a verdade de Deus, e aí você pensa, então, eles não estão preocupados com matéria, mas, eles estão pensando, por exemplo, na questão da energia cósmica, certa vez, conversando com um rapaz, ele disse assim para mim, falou um pouco sobre energia, não em outro país de nada, aqui mesmo no Brasil, aí ele falou sobre energia, porque eu acredito que tudo, na verdade, é energia, depende só da maneira como você usa, se você usa para o bem, é bom, se você usa para o mal, é mal, mas acho que a vida é só isso mesmo, a energia, eu perguntei para ele, mas onde é que você aprendeu isso, onde foi que você foi despertado sobre isso? Ele falou, primeiro assim, minha mãe e meu pai, mais minha mãe, ele sempre foi ligado nessas coisas de energia e tal, mas para mim, o que me chamou a atenção foi assistir Star Wars, aí eu assisti Star Wars e eu fiquei tão impactado com aquilo que eu fui estudar, detalhe gente, ele chegou ao ponto de estudar física quântica para poder entender melhor essa questão de que tudo no fundo, no fundo é só energia, então a pergunta para esse rapaz seria, e o que é que esse rapaz fez a respeito do conhecimento de Deus? Ele transformou ou trocou em uma energia, entende? O ponto todo é que não tem como escapar, as pessoas vão ter que dentro dessa estrutura que elas foram criadas, Deus criou o homem a sua imagem e fez a realidade, o mundo, exatamente para que o homem vivesse nele em relação e comunicação direta com Deus, se ele não se submete a essa estrutura ou a essa realidade, a estrutura ele não pode negar, ele não tem como fugir, a estrutura é essa, tem que adorar alguma coisa, e aí tem que ter um Deus ou tem que ter uma referência, então, quando a gente pensa a respeito do ser humano, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente de maneira clara é que acima de tudo o ser humano é um ser religioso, no sentido de que sempre procura um relacionamento, sempre procura relacionamento com o transcendente, mas mais do que isso, sempre procura significado para a sua existência, responder aquilo que tem, responder a própria demanda que ele tem, de onde eu vim, quem eu sou, basicamente isso, agora, povos, tem povos que tem mais perguntas, tem povos que tem menos perguntas, tem povos que tem perguntas mais filosóficas, tem povos que tem perguntas menos filosóficas, mas, a base toda é basicamente essa estrutura, ele tem que adorar e ele vai resolver isso de alguma forma, então, sabendo que Deus existe, o que eles fazem com esse conhecimento? Eles trocam, eles pervertem, e aí, como matéria, como energia, etc., mas ele não tem como mudar essa possibilidade em termos de estrutura, ninguém pode dizer, eu não tenho nenhuma religião ou não tenho nenhum sistema de crença, tá? Então, a gente tem que ter consciência disso, claro, a nossa palestra não é sobre Schaefer, mas não tem como, eu tenho que voltar para Schaefer, Schaefer dizia o seguinte, toda vez que eu começo a evangelizar as pessoas, a primeira coisa que eu procuro saber nela é qual é o ponto de partida dela de tudo, ou é a matéria, ou é a energia, ou é o quê, e a partir dali, então, ele vai em cima para pregar o evangelho. Bom, segunda pergunta, a segunda pergunta que a gente pode responder à luz disso aqui seria o seguinte, as pessoas, então, trocaram, suprimiram esse Deus e trocaram, mas aí a gente vai para a supressão que tem a ver com rebeldia e pergunta, o quão complexo é esse pecado de Adão que as pessoas cometeram, o quão complexo é essa rebeldia de saber que Deus existe e aí então a rejeitar esse Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui em termos de complexidade é o seguinte, quando eu estava no seminário, eu ouvia meu professor, eu tive o privilégio de ter no seminário já um professor, reverendo Heber Carlos de Campos, não filho, pai, que é talvez a maior referência que a gente tem de teologia sistemática na nossa denominação, ele é a maior referência, vários livros publicados, tem livros dele ali, Wesley, Heber Carlos, pai e filho, né? Tem, é, se tivesse espírito não era de Deus isso não, mas Carlos pai, Carlos filho, pode, mas tem lá o livro dos dois, vale a pena, qualquer livro ali, vale a pena você pegar, inclusive Amanda a Deus no Mundo, maravilhoso esse livro do Heber Júnior, passa lá e dá uma olhada. Bom, e aí ele dizia, ele dando aula para a gente, falando assim, que o homem ele nega a existência de Deus, ele tem consciência, e ele diz, Deus eu não quero saber de você. Quando ele pregou, ou quando ele ensinou isso em sala de aula, eu saí dali, não era exatamente isso que ele queria dizer, mas eu saí dali com aquela ideia, o seguinte, que todo ser humano, um belo de um dia, abria a janela do quarto e dizia assim, Deus, se não existe coisa nenhuma, eu vou viver a minha vida sozinho. Eu pensava que a coisa era muito mais simples, mas aí eu me dei conta que é tudo muito mais complexo. Por quê? Porque o ato de suprimir a verdade de Deus não é um ato individual, é um ato histórico e cultural. Ou seja, quando a pessoa nasce numa sociedade que já vem rejeitando a Deus há séculos, gente, imagina, a criança nasce, ela é pecadora, ela não teve oportunidade nenhuma de conhecer a Deus ali, ainda pequenininha, mas ela teve a oportunidade de nascer numa estrutura histórica e culturalmente que sempre negou a existência de Deus. É isso que estão fazendo com os nossos filhos nas escolas. Ou seja, a gente vive nesse mundo achando que o nosso filho, a criança, o adolescente, simplesmente ele um dia vai tomar a decisão, se quer ou se não quer. Ele já está sendo alimentado com tudo isso. Agora, pensa bem, o Darwinismo lá, 1859, Darwin publica o livro dele, A Origem das Espécies. Já estava acontecendo um processo enorme. O impacto dessa obra foi muito mais além do que a biologia. E aí vale ressaltar, a obra de Darwin não era uma obra de biologia, mas uma obra ligada muito mais à religião, sistema de crença e filosofia, porque ele estava tratando sobre a realidade última das coisas. Finalmente, viemos do quê? E ele estava dizendo, viemos, na verdade, da evolução, da matéria, etc. Opa! Então, ele estava mexendo nas crenças das pessoas. O ponto é que o que Darwin faz lá atrás impacta todas as áreas do conhecimento. A antropologia, quando nasce, já nasce contaminada pelo evolucionismo. E tudo mais vai ser contaminado pela negação da existência de Deus. Então, quando Darwin publica essa obra, ele está dizendo assim, ele está pegando, sabe quando alguém vem representar uma classe, né, de formatura, seminário, e aí o orador vai lá e fala em nome da turma. É como se Darwin pegasse em nome da natureza, da criação de Deus e falasse, eu quero, pegasse o megafone, eu quero anunciar que Deus não existe, que nós viemos de nós mesmos. E esse ensino tem passado geração, geração, e hoje tem uma potência enorme no nosso meio, que nega a existência de Deus e fala a respeito do evolucionismo, e que nós somos nada mais, nada menos, como desdobramento disso tudo, uma massa de matéria com processos bioquímicos e elétricos acontecendo dentro da gente. Opa! Então, vê a complexidade do que é a rebeldia. A rebeldia não é simplesmente individual. A sociedade vem caminhando, e eu não estou falando de pecado estrutural nem nada, eu estou falando só que a sociedade vem numa caminhada de rejeição a Deus, e ela então substitui o conhecimento do Deus bíblico por outras verdades, por outras coisas, ou o conhecimento de Deus na revelação geral, na criação, por outras coisas. Então, a rebeldia, ela não é simplesmente individual, mas é uma sociedade toda rebelde contra Deus, com a visão toda deturpada a respeito desse Deus, que se opõe a Deus, e se opõe a toda a verdade, ou todo mundo que se levanta, para defender ou para falar a respeito desse Deus. Então, essa é a complexidade disso, da rebeldia, não é individual, é uma coisa muito mais ampla, e é interessante porque, quando as pessoas se convertem, Deus começa a abrir os seus olhos, e ela começa a perceber que coisas que para ela era normal, passam a não ser mais, coisa que ela admitia como sendo corriqueira, agora já não pode ser mais, por quê? Porque Deus vai mudando a sua mente. Então, o mundo que nós caímos tem um pensamento, e uma cultura totalmente diferente da Bíblia, e nós nascemos nesse meio. Então, o processo de santificação, o que é? Nada mais é do que um processo de mudança de mente, com repercussão prática em nossas vidas. E isso é o processo de santificação, que é abandonar essas mentiras, essa rebeldia, e abraçar cada dia mais Deus. Certo? Bom, um outro ponto de quão complexo é essa rebeldia, se Deus está sendo anunciado através da criação, todo o tempo, como é que as pessoas fazem para abafar esse processo que é diário, contínuo, diaturno, não para, desde o início do mundo. Eu costumo dizer que as sociedades, elas colocam sobre todo o mundo um grande lençol. E nesse lençol, está escrito diversas teorias, diversas mitologias. Trabalhando entre os indígenas, uma coisa que me assustava era, toda vez que eu saía, botava o pé em casa, geralmente, quando eu ia para a roça, acontecia ainda mais. Você caminhava na roça e aí ele falava, está vendo essa planta aqui? Essa planta aqui, o nome é tal. Aí ele contava um mito da origem daquela planta e como aquela planta traz benefícios. Aí caminhava, está vendo aquela montanha ali? Contrava um outro mito. E aí, à medida que eu fui vivendo com eles, cada momento era um mito diferente, uma história diferente, uma coisa diferente. Eu falei, Senhor, eles cobriram a sua criação com um lençol enorme e escreveram em cima desse lençol. Essa árvore aqui não tem nada a ver com Deus, a história é essa. Essa planta aqui, esse animal aqui, é assim, assim, assim. Agora, pegando então para a nossa realidade aqui, o que as pessoas fizeram? Escreveram teorias. Teoria da evolução, das espécies. Escreveram outras coisas que aí, ou seja, colocaram nesse lençol sobre a criação várias coisas escritas para que a gente não conseguisse enxergar direito e fosse deturpada a nossa visão. E, claro, não é só um processo que a gente é passivo, mas a gente é ativo nesse processo. A gente escreve com eles. Cada vez que a gente lê, estuda e fica em dúvida, a gente está reescrevendo em cima desse grande lençol sobre essas coisas, de que Deus não existe, de que Deus não se importa com os detalhes, de que Deus, sabe? Então, é natural que as pessoas rejeitem a Deus e abracem tudo isso. Ah, agora, claro, a gente não pode dizer que esse lençol cobre tudo, porque, o homem, ele não consegue. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, e eu quero falar sobre esse exemplo mais na frente. A pessoa vai fazer um trekking, né, na floresta, e aí ela chega lá, vai aqui perto, em Pirinópolis, aí vem aquela cachoeira linda lá, aquelas, né? Aí chega lá, fica assim, extasiado, e aí fica, ó, né? Ou seja, a criação, mesmo com um lençol posto sobre ela, está cheio de furo, porque, quando o cara se depara com a obra daquela, ele fica em êxtase. E aí, o que é que ele faz? Ele dá graças a Deus? Não. Ele fala, obrigado, natureza! Porque o lençol está furado, esse lençol vai aparecer um monte de coisa de Deus aí. Mas aí, mesmo nesse processo em que o lençol faz brilhar por meio daquele tecido ali, a luz da existência de Deus, ele chama toda a sua teoria, todo o seu conhecimento, e aí, pega aquela natureza e, entre aspas, agradece a natureza. Como se a natureza, veja só, quando a gente usa a palavra natureza, a gente está dizendo o seguinte, algo que nasceu por si só, natural, não tem nenhuma intervenção. É melhor que a gente chame a natureza de a criação de Deus. Então, a natureza é uma forma de você desconectar o conceito de criação desse Deus e agora é algo que naturalmente apareceu e não é. Eu lembro, para terminar esse tópico sobre a complexidade da rebeldia, eu lembro, certa vez, uma senhorinha morrendo de medo de viajar nas águas do Rio Negro e outros rios afluentes e ela dizendo que estava com medo, mas ela tinha que ir para a cidade de São Gabriel da Cachoeira e a gente estava na aldeia e ela ia naquela canoa de madeira inteira que você derruba a árvore, escava, queima e aí você viaja naquela canoa. e ela lá falando que ia para a cidade, três dias de viagem descendo o Rio com um motorzinho multiuso e aí ela dizia que estava com medo, mas ela estava com medo, gente, dos espíritos que tem nas corredeiras em alguns determinados pontos na viagem, espíritos que fazem mal para as pessoas e aí eu falei para ela bem assim, eu falei, olha, não vou dizer o nome dela, mas falei, olha, ela já até faleceu recentemente, falei, olha, não se preocupe, Deus vai cuidar de você, né, eu falei bem assim, e ela falou bem assim, eu falei, Deus vai cuidar de você, ela disse, Deus não existe, Marcelo. Então, você percebe que uma senhorinha, ali, obviamente indígena, para ela, obviamente, outras coisas tinham substituído esse Deus e, obviamente, não era nada a não ser ela mesma e aí é um outro ponto que a gente deve tratar aqui mais na frente. bom, então, a gente primeiro perguntou, se sabem que Deus existe, o que é que eles fizeram com esse conhecimento? Trocaram, a gente falou sobre matéria, falou sobre energia e tal, sobre quão complexo é essa rebeldia, eu falei sobre a questão de ser histórico-cultural, não é simples, e aí, obviamente, quando a gente pensa nisso, é importante que se diga, todo processo de evangelização é um processo em que você vai conduzir pessoas a mudarem a sua mente. como é que a gente fala conversão na Bíblia? Metanoia, mudança de mente. Então, você está num sentido, a sua mente, em uma direção, contra Deus, e ela vira 180 graus em outra direção para Deus. Isso é metanoia. Então, todo o processo de evangelização é conduzir as pessoas a pensarem para Deus, não pensarem para o que elas pensam, não encontrarem as respostas que elas buscaram pela sua própria força histórica e culturalmente. Terceira pergunta, então, qual é a complexidade do fato dessas pessoas do mundo inteiro serem idólatras? Qual é a complexidade disso? É que a idolatria, a gente tem uma visão, certamente, por causa do nosso histórico católico, ou cristão, a gente pode assim dizer, a gente pensa que toda a idolatria ela é simples no seguinte fato, ou eu adoro a Deus, ou eu adoro uma imagem, ou eu adoro a Deus, ou eu adoro um animal, ou eu adoro a Deus, ou eu adoro uma planta. Então, a gente substitui de uma forma bem simplória. O ponto é que a idolatria que o mundo pratica é uma idolatria elaboradíssima. Não é tão simples assim, não. Então, quando a gente pensa sobre idolatria no mundo, isso é complexo. Aí, eu vou dizer, eu não sabia nada, quando eu cheguei na aldeia indígena, em 2002, pela primeira vez, e aí eu ficava procurando qual era o culto deles, qual era o sistema de crença deles, o que é que eles adoravam. Gente, foi passando um mês, dois meses, um ano, dois anos, que angústia que me dava, porque eu não conseguia ver nada. Eu não conseguia ver nenhum ajuntamento de adoração, nada, absolutamente nada. E aí, eu descobri, depois de três anos, que eles não adoram a nenhum Deus, a nenhum ser, a nada. Eles nem acreditam que Deus existe. Então, veja só, a elaboração da idolatria dessas pessoas é de uma complexidade, às vezes, que a gente não tem ideia. Então, as coisas não são simplesmente como a gente acha. Ah, ele não adora isso, adora aquilo. Não adora aquilo, então adora aquilo outro. Como se fosse algo simplório, e não é. Então, por exemplo, ah, mas os indígenas não têm os espíritos? Então, deixa eu falar para vocês, então, sobre os espíritos. E eu não tenho muito conhecimento sobre cultura, religiões de origem africana, e aí, obviamente, algumas delas já elaboradas aqui no Brasil, mas o fato é que os espíritos, de uma forma geral, eles não são adorados, eles são respeitados e temidos. Então, numa cultura indígena, por exemplo, o que acontece lá em relação aos espíritos é que eles manipulam os espíritos. Eles fazem processos mágicos, eu estou falando de magia, magia negra, feitiçaria, essas coisas, para manipular os espíritos. Como assim? É. Então, veja só, quando você encontra alguns trabalhos feitos na cidade que você pensa que as pessoas estão ali adorando os espíritos, elas estão manipulando os espíritos para atingir os seus objetivos. Então, vamos parar e vamos pensar. Os indígenas também fazem isso. Não de trabalhos assim, são outros processos, mas também mágicos, e aí você pensa. Tá, então, se essa idolatria é complexa, como é que é isso? É que, no final das contas, nessa estrutura religiosa, o homem é o próprio ídolo. Ele é quem determina o que é bom para ele. Lembra o pecado de Adão? Eu decido por mim mesmo o que é bom e o que é ruim. Então, o que acontece? Criança está na aldeia, fica doente. O pai chega lá e fala, meu filho está doente. O que é o melhor para meu filho? Que ele fique bom. Ele vai lá e procura um benzedor para benzer a criança, para a criança ficar boa. Quem é o Deus da vida dele? Ele. Ele decide. E a magia é o quê? Ela é só uma ferramenta para manipular os espíritos, uma energia cósmica para poder atingir o que eu quero. Opa! Então, é isso? É. Essa é a complexidade da questão da idolatria, porque não é simplesmente uma coisa que você vê de maneira palpável. Então, por exemplo, pegue aí, quando você chegar em casa ou essa semana, procure na internet assim, templos hindus, e veja o que acontece no templo hindu e procure, com seus olhos e a sua visão de brasileiro, procure a adoração para ver o que é. Se tem como a gente, ajuntamento, adoração, buscar a Deus, submissão, não há. Não há. Então, a complexidade dessa questão de que todos são idólatras é... Alguém levantou a mão lá atrás? Foi só se espreguiçando mesmo? É... Ou estava concordando comigo, Dizendo assim, é... Levantou a mão assim, eu falei, pronto, vai falar agora, vai fazer uma pergunta bem difícil. Brincadeira, eu vi que você estava se espreguiçando, viu? Falo demais, né? Então, o que é a magia? O que é a feitiçaria? Sempre quando a gente pensa em magia e feitiçaria, claro, isso aqui daria horas de aula sobre isso, horas, mas assim, de maneira bem simples, a magia é simplesmente uma expressão de uma idolatria a si mesmo. Como assim? É, porque a magia você usa para fazer o que você quer. Então, por exemplo, vejam bem, magia, eu estou falando em feitiçaria tudo. Então, por exemplo, a menina está lá e aí o rapaz, o namoradinho dela, deixou e não quer mais ela. Aí, o que é que ela faz? Vai fazer uma simpatia. Para quê? Para o rapaz voltar para ela. Tá. E ela está preocupada com algum deus, ela está invocando algum deus, absolutamente nada. Ela está usando a magia para poder resolver o que ela acha que é melhor para ela. Pecado de Adão. E o que é isso? Idolatria. Quem é o ídolo? Ela mesma. Então, é mais complexo e a gente poderia gastar, obviamente, muito mais tempo com isso. Bom, seguindo então a nossa caminhada aqui. Uma quarta pergunta baseada nessa exposição de hoje é qual a complexidade de perder o referencial moral? Qual é a complexidade disso? De perder o referencial moral? Eu entendo que quando a gente fala que as pessoas que não adoram a Deus, elas perderam o seu referencial moral, isso já é muito claro para todos nós porque a ideia de que se você não tem Deus como referência do que é certo e errado, você vai encontrar no próprio homem. Daí então que você tem o que a gente chama, por exemplo, de lei social. Lei social, não estou falando de nenhum trabalho de assistência social, estou falando que as leis, elas se tornaram leis sociais ou sociológicas. É o que a sociedade acha que é certo e errado, aí a lei vai lá e homologa. Então, por exemplo, aborto era proibido em alguns lugares, em alguns países, já não é mais. Mas, por que essa lei surgiu? Porque a sociedade começou a abraçar isso. Ou seja, em toda e qualquer sociedade que Deus não é referência, ela mesma se torna referência e ela mesma vai dizer o que é certo e errado. E o que era certo há 50, 100 anos atrás, não é mais agora. Então, por exemplo, lei do divórcio no Brasil. Quem lembra? Existia divórcio antigamente no Brasil? Não. E agora existe? Existe. E pode se casar quantas vezes? Acho que milhares, não sei, não sou advogado, ou como dizem por aí, advogado, não sei, mas pode se casar, dois, três casamentos ou mais, legalmente falando. Então, e o que fez mudar isso aí? A própria sociedade que começou a entender que isso é normal, que pode ser assim. Então, a complexidade da perda do referencial é que essa imoralidade, ela começa, da mesma forma da idolatria, também ser muito bem elaborada. E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte, se você não tem o referencial de Deus que diz para você o que é certo e errado, o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai só se tornar uma sociedade, muitas vezes, utilitária, no sentido de que o que é bom para mim, eu quero, o que não é bom para mim, tudo bem, mas o que é bom para mim vale a pena. Então, se passar a perna no meu colega de trabalho vai trazer para mim uma subida de posto em termos de função, eu faço. Qual o problema? Eu tenho família, eu tenho filhos, então você justifica tudo isso. Quando a gente não tem Deus como referencial, a gente pode fazer qualquer coisa. Então, eu estou pegando o exemplo do trabalho, mas isso cabe para qualquer área, ou seja, a forma como nós lidamos com dinheiro, a gente pode, obviamente, perdendo o referencial moral, a gente pode fazer um monte de coisa errada com isso aí. Então, o ponto é, quando a gente pensa sobre perda de moralidade, a gente precisa pensar uma coisa, que é culpa. Culpa. Então, veja só, o que é a culpa? A culpa é um sentimento, eu vou usar de maneira bem simples, a culpa é um sentimento que surge a partir da realidade de uma lei internalizada. Que lei é essa? Bom, aí a gente pode falar da lei gravada em nossos corações, etc. O ponto é, e eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre outra coisa, o ponto é o seguinte, se eu não tenho de maneira clara o que é certo e o que é errado, eu cada vez mais faço o que eu quero e acho que isso é certo, e a sociedade caminha assim também, e aí o que acontece? O meu senso de culpa é menor. Então, é interessante porque muitas vezes eu achava, eu, Marcelo, eu achava que as pessoas lá fora que não tinham Deus, elas se sentiam culpadas, por que elas estão pecando, por que elas estão fazendo coisas erradas, ledo engano. Eu descobri que elas não estão, não têm tanto sentimento de culpa como a gente pensava. Mas pense você na sua própria vida e quanto de sentimento de culpa você tem quando você transgride a lei de Deus. ou seja, a estrutura nossa de uma sociedade sem referencial moral estabelece e cria em nós essa disposição para lidar com a culpa de maneira muito mais light. Então, o que acontece? Toda vez que uma sociedade perde o referencial ou quando não tem esse referencial moral de Deus, aí ela não tem um sentimento de culpa, o sentimento de culpa é muito lá embaixo. Opa, é verdade? É. Então, veja só que coisa interessante. Você chega para uma sociedade que não conhece a Deus e você vai falar sobre culpa. Não faz culpa do quê? O que eu fiz? Não fiz nada? Nem sei quem é esse Deus que você está falando. Então, a partir do momento que você tem uma sociedade diante de você que não conhece esse Deus e o seu referencial, não espere que ela tenha um sentimento de culpa claro e muito bem definido. Então, a gente mesmo percebe em nós que o nosso grau, o nosso índice de culpa é baixo. Imagine as pessoas que estão lá fora. Deus está conduzindo a gente para que a gente tenha a lei dele gravada em nossos corações. Isso é um processo e está acontecendo. Coisas que no passado passavam desapercebidas, hoje você se sente mal porque você está em sentimento de culpa. Então, a complexidade disso é imensa. Por quê? Se você tem um conceito de culpa baixo, você também, é porque você também não entendeu o que é pecado. E aí, como é que faz para comunicar pecado? E aí, gente, é interessante porque aqui eu falei sobre o pecado de Adão e falei sobre pecado, resumindo, é não querer saber de Deus. Na hora que a gente traz esse conceito para falar para as pessoas lá fora, é muito mais simples. Porque, como assim? Pecado não é fazer coisa errada? Não. Primeiro de tudo, pecado é você não querer saber de Deus. Pergunta, você agradeceu a Deus hoje pela vida que ele te deu? Você falou com ele hoje? Não. Então, você está em pecado. Pronto. Simples assim. Então, ter sentimento de culpa baixo significa que não tem percepção também e consciência do que é pecado. Somado a isso, inferno vai ser o quê? Mito, piada, porque você também não aceita isso. Então, a complexidade de perda do material, do referencial moral é que a pessoa, ela vai viver, tipo assim, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A vida é só isso, não tem Deus, não tem nada, não tem futuro, não tem nada. A gente vive e fica tudo bem. Então, veja só, vamos pegar na sociedade. sexta-feira é dia de que no Brasil? Oi? É pior. Sair do trabalho e fazer o quê? Curtir a vida, tomar uma, namorar, paquerar, etc. Quem tem família faz isso em casa. Tem que ter um churrasquinho, uma cervejinha, etc. E tudo vai acontecer, às vezes dentro de casa, inclusive, coisas não muito boas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando as pessoas não têm Deus como referencial moral e Deus não existe em suas vidas, obviamente, eles vão cair nessa, na farra, por assim dizer. Então, lembrando de Paulo, se Cristo não ressuscitou, Ivan é nossa fé. E aí, o que acontece, então, nessa situação, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então, vamos aproveitar ao máximo, vamos fazer tudo o que a gente puder. Qual o problema? Tem que deitar com todo mundo mesmo? Tem que fazer assim a si mesmo? É comum, por exemplo, em várias culturas, você ter, por exemplo, parece que a gente está falando até, às vezes, o adutério generalizado. Então, tem povos, povos aí pelo mundo que têm adutério generalizado. Não tem problema nenhum, entre aspas. Eles têm um problema, mas todo mundo deita com todo mundo, todo mundo faz farra com todo mundo e por aí vai. No Brasil, tem as suas diferenças, mas também, se a gente for analisar, perda de referencial moral. E a coisa é bem complexa. Em quinto lugar, eu acho que já é o último, para também, falei tanto, uma hora e lá vai, falar menos um pouco agora. Vamos lá, o quinto. A quinta pergunta que eu faço é o seguinte, qual o resultado do fato de o homem ser criado à imagem de Deus para se relacionar com ele em adoração e não o faz? E aí, claro, eu já falei sobre a religião que é criada e tudo, mas aí o ponto é interessante porque, ainda que as pessoas não queiram saber de Deus, esses dois fatos de que ela foi criada à imagem de Deus e que ela está morando no mundo de Deus, ou seja, ela interpreta essa realidade, você sabe, sabe, biblicamente falando, sabe que ela tem, por exemplo, um desejo de encontrar significado para a sua existência, porque Deus fez o homem para encontrar significado só nele. Se eu ponho qualquer coisa para dar significado à minha existência que não seja Deus, aquilo dali vai passar batido e rapidamente eu vou querer outro. Qual é o melhor exemplo, biblicamente falando disso, de que alguém que substituiu, buscando significado para a sua existência, procurou em coisas que não eram Deus, foi, foi, foi e nunca encontrou? A mulher samaritana. Seis maridos já tiveste, cinco maridos já tiveste e esse que você tem agora não é seu. E o que ele estava falando ali para aquela mulher era exatamente isso, você está procurando significado no lugar errado. Não vale a pena isso. Você tem que procurar o significado em Deus somente. Então, o que acontece? O resultado disso é que as pessoas continuam porque elas foram criadas à imagem de Deus e vivem no mundo de Deus, elas continuam buscando, só que elas não sabem, elas estão tateando, mas elas estão procurando significado aí na sua vida. Então, ao longo desses séculos, o homem ficava pensando assim, a razão, desculpa, a razão me ajuda a entender tudo. Aí, o homem percebeu historicamente que a razão não serve para nada, só atrapalha, e aí, a filosofia, e aí ele falou bem assim, agora o que importa são os sentimentos, a razão não importa, o que importa é sentir, experimentar, curtir. Bom, aí você começa a ver o surgimento, por exemplo, de esportes radicais, ou esportes como triatlon, maratona, todo mundo querendo fazer, correr 10 quilômetros e tal. Gente, é incrível, se você começa a observar os posts das pessoas na internet que correm, que fazem esportes radicais, o tempo inteiro elas estão dizendo e gritando mais ou menos o seguinte, isso que eu estou fazendo me deu significado à minha existência, deu significado à existência. Só que tem um problema, é o seguinte, é que ela corre e quando termina a corrida, que ela pega a medalha dela de participante, ela pensa, quando vai ser a próxima? Vamos lá agora para o copo de cerveja, bebe, 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 semana que vem eu bebo de novo. Ou seja, quando você procura saciar a sua sede naquilo que não é Deus, a maior prova é que a pessoa vai continuar insistindo nesses aspectos. Certa vez, tinha um indígena na minha casa e pegou uma revista e tinha um rapaz fazendo rapel subindo assim no meio da cachoeira e tal, aí ele virou para mim, Chico sabe quem é? Evaldo, lembra, Chico? Chico sabe quem é? Aí, Vado, a gente chamou ele de Vado. Aí, Vado olhou para mim e falou assim, Marcelo, o que é que esse cara está fazendo aqui nessa foto? Aí eu falei, qual? Esse aqui, ele estava fazendo rapel, ele está procurando caça? Porque ele está subindo assim, acho que ele está atrás de alguma caça, ou é mel que ele está procurando. Não, ele está procurando significado, Evaldo, ele está procurando significado para a sua vida. O cara trabalha um dia na semana e sai na sexta-feira para fazer rapel no sábado e no domingo e voltar de noite para trabalhar de novo. Ele quer significado, ele quer dar sentido à sua existência. Então, quando a gente lê essa passagem de Paulo, o que as pessoas fazem nesse processo de substituição sendo criado a imagem de Deus é encontrar em algum lugar, em alguma maneira a respeito disso. Mas tem um aspecto que eu quero chamar a atenção, que é curioso, é complexo, curioso e é importante para nós também, que é o seguinte, na hora que o homem rejeita esse Deus que fez esse mundo, que criou ele, o homem, a sua imagem, como ele tem uma necessidade, porque ele foi criado para adorar e se relacionar com esse Deus, ele tem uma necessidade de ter alguém com quem se relacionar. Alguém. Entendem o que eu estou falando? Não é algo, não. É alguém. Relacionamento. Aí, você pega, abre lá, na sua página do Instagram, do Facebook, sei lá, Twitter, eu nunca tive, não sei nem como é que é, mas aí a pessoa fala lá assim, gratidão, por exemplo. É o seguinte, gente, gratidão é uma palavra, por assim dizer, eu não sou professor, mas é uma palavra transitiva. Eu não estou dizendo que existe essa categoria, não. Ou seja, ela demanda alguma coisa, gratidão a alguém, a alguma coisa. Essa gratidão vaga, no fundo, no fundo, é como se o brasileiro estivesse dizendo assim, eu quero agradecer, eu sei que não existe nada, mas pelo menos eu faço a minha parte, eu agradeço, gratidão, eu ponho a mãozinha lá, junta, gratidão. O que eu quero dizer é o seguinte, há uma necessidade inerente ao ser humano de, se não tem Deus, a pessoa com quem eu me relaciono, eu personalizo alguma outra coisa. O que é isso, personalizar? É você atribuir alguma coisa, atribuir essa coisa a características de uma pessoa, de uma pessoalidade. Então, voltando para aquela história da cachoeira de Pirinópolis lá. Obrigado, natureza! Bom, natureza conversa com alguém? Não, eu nunca vi ninguém sentado, tomando café, junto com a natureza. Oi, tudo bem? Essa aqui é a natureza. Oxem, natureza, você aqui? Pois, ontem mesmo eu encontrei com você lá no Ceaúdo, que coisa linda, não existe isso. O homem, ele tem uma necessidade de relacionamento tão profundo que ele pega e transforma tudo em pessoa, natureza é uma delas. Agora, pega aí uma coisa interessante e pensa nos desenhos animados e filmes, etc. Tem um filme agora que saiu, eu não sei o nome, mas eu tive que assistir com os meus filhos, né? Ô gente, eu tenho horror a filme, eu não gosto de assistir filme, não. Não gosto, eu acho assim, eu respeito estar quem gosta, não tem problema, minha mulher gosta, eu assisto com ela, porque eu sou casado com ela, casei, fiz um pacto, aí eu fico com ela lá, sorrio para ela, tudo. Mas eu não sou, aí meu amigo ali, Reverendo Francisco, sabe disso, né? Eu não gosto de filme e tal. Aí, esse filme lá, agora que é, não sei como é o nome desse filme que saiu agora, que é um monte de gente que tem uma partida de basquetebol no final. Como é o nome? Tem um nomezinho, você sabe, Reverendo Francisco? É um filme de criança. Aí tem todos assim, do Looney Tunes, assim, tudo, perna longa, o pato, oi? Como Space Jam. Pronto, beleza. Nesse filme, tem um personagem chamado Algaritmo. Gente, isso, computador, né? É um Algaritmo, é um computador. E aí, eu fiquei, achei aquilo incrível, porque assim, se não bastasse que o ser humano precisa se relacionar com alguma coisa, e ele não quer saber de Deus, ele personificou o Algaritmo. O Algaritmo é uma pessoa lá dentro. Assim, é interessante, porque o Algaritmo, ele faz, eu não entendo nada de computação, tá? Mas quando você acessa uma página, os Algaritmos fazem os cálculos lá e vê que você ficou tantos segundos. Aí viu que você gostou daquele tipo de conteúdo, aí ele já joga um outro parecido, e vai jogando, e vai jogando. Como o Algaritmo, ele tem características de inteligência, de poder, aí, é óbvio, o Algaritmo se tornou, no filme, uma pessoa, personificou as coisas. Então, o que acontece? O mundo que rejeita a Deus, as pessoas que rejeitam a Deus, como eles foram criados à imagem de Deus, vivendo no mundo de Deus, para se relacionar com Deus, e Deus é uma pessoa, ele vai personificar tudo que encontrar pela frente, porque ele precisa disso, ele precisa se relacionar. Então, é interessante que, mesmo as pessoas que são evolucionistas, elas vão tratar vários elementos como pessoa, né? E aí, eu não estou falando de criar pet como se fosse um ser humano, não, eu estou falando a respeito de Deus, esse é um outro detalhe, porque quando você sai do sistema e da estrutura que Deus te criou, sabe o que vai acontecer? Você vai elevar a criatura a um patamar que Deus nunca estabeleceu, porque só o ser humano foi criado à imagem de Deus, o cachorro não foi, a árvore não foi, os animais, pets não foram, não existe, desculpa eu dizer isso para vocês agora, me perdoem, mas não existe céu para cachorro, só existe céu para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, mas aí eu não estou dizendo que você é culpado de tratar o seu cachorrinho como uma pessoa, um ser humano, a nossa cultura conduziu-nos a isso, não estou falando que a gente é vítima não, porque a gente também está lá, vem cá filhinho, vem cá, aí eu digo, se chamar o cachorro de filho é só de mãe, porque de pai não, porque eu não tenho filho cachorro não, meu filho é outro, mas não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, na hora que a gente inverte as coisas, a criação sobe a um patamar que Deus nunca fez para isso. Então, por exemplo, a gente toma hoje nesse ecologismo todo que o planeta Terra é mais importante do que os seres que neles vivem, e me refiro especificamente a você e eu. Então, o cara gasta milhões para salvar as baleias, porque ele acredita que salvando as baleias vai salvar o planeta e vai salvar as pessoas, mas não quer se comprometer a priori com as pessoas que estão sofrendo, e etc. Mas isso é um outro detalhe. Então, a questão da personificação. E aí, para complicar esse ponto aqui, quando a gente pensa em espíritos, prestem bem atenção nisso, seres, entidades espirituais, eu vou jogar que alguém que trabalha, bom, e aí eu vou chamar para a Índia agora. Então, milhões de deuses na Índia. Se você for conversar com um indiano e perguntar, são todos esses deuses mesmo? Sabe o que ele vai dizer para você? Se ele tiver um pouquinho mais de conhecimento, ele vai dizer assim, normal isso. Na verdade, esses deuses são, ouça o que eu estou falando, avatares de Brahma, a energia cósmica. Opa! Então, quer dizer que esses deuses não são personagens? Não, não. Eles são as manifestações dessa energia que a gente deu um nome e personificou, mas não é propriamente um deus. Aí, prestem bem atenção, aí chega o missionário lá e fala, eu quero dizer que esse seu deus não é nada, porque o meu deus, aí ele não entende, porque a categoria está errada. Ele está dizendo que aquele lá é só, tipo assim, vamos supor, você acorda de manhã e o sol está lá brilhando forte, dando vida a tudo, aí ele decide, hipoteticamente, ele decide chamar o sol ou a força do calor de um deus, o deus calor, por exemplo, só hipoteticamente. E aí, você chega lá e vai pregar, porque esse deus calor seu não é nada, o meu deus é muito mais poderoso, aí ele fica sem entender, esse cara deve ser retardado, não está entendendo. Tem uma coisa muito mais profunda por detrás, ele está olhando só a superfície, eu estou dizendo que essa força energética que se manifesta com calor, eu personifico que chamam de um deus calor e por aí vai, e ele está querendo fazer o contraponto disso com Deus. Então, é complexo, porque as pessoas ouvem o evangelho e às vezes não entendem, porque a gente não entendeu eles e a gente não está comunicando de forma adequada. Então, a complexidade do que seria, o que as pessoas, obviamente, fazem em relação a Deus, no caso, as coisas, de personificar essas coisas, é bem interessante. E aí, então, terminando aqui nessa sequência, além disso, o que acontece é que a gente percebe de maneira muito clara que se as pessoas que vivem no mundo de Deus, elas, que foram criadas por Deus, a imagem de Deus, não vivem como Deus a fez, elas estão sob tensão. Então, vamos para entender bem isso, é fácil. Vamos supor que eu ganhe uma calça, uma camisa P, melhor, uma camisa P. Eu posso até entrar na camisa P, eu gordinho, eu vou entrar, mas aquela camisa vai estar me apertando e eu vou estar andando todo sob tensão daquela camisa. Então, o que acontece? Toda vez que a gente veste uma roupa que Deus não preparou para nós, a gente vai viver em tensão. As coisas não vão funcionar muito bem. Então, por mais que a pessoa aparente estar tudo bem, na hora que você conseguir comunicar o evangelho para ela e conhecê-la, você vai perceber que as coisas não estão tão bem, porque ela está vivendo no mundo, ela foi criada a imagem de Deus, vivendo no mundo de Deus, mas não está agindo nem vivendo da forma e com o propósito que Deus a criou. Então, ainda que a gente não perceba claramente, mas ela está vivendo em tensão. E aí, a pergunta é, o que a gente faz? Eu penso o seguinte, eu vou dizer para vocês o que é que eu penso sobre isso, e aqui eu vou falar de mim mesmo. Eu penso que é o seguinte, a gente precisava, como Igreja de Cristo, eu falo para todos nós, tá gente? e eu estou junto com vocês nesse processo. Eu penso que a gente precisava conhecer e entender melhor a sociedade que a gente vive e, obviamente, os missionários, o povo com os quais eles trabalham. E isso demanda da gente não que todo mundo mergulhe nisso, estude isso, porque Deus chama cada um com as suas características, mas talvez, quem sabe, uma classe de escola dominical sobre apologética ou de cosmovisão cristã. Eu não gosto muito de cosmovisão cristã porque fala-se tanto e eu não vejo nada sair. Eu prefiro de apologética missionária, que seria um pouco de leitura da sociedade, à luz da Bíblia, como a gente fez aqui, de forma mais prática. Agora, também tem o seguinte, eu percebo que, a minha sugestão, não só que isso exista, mas também que as pessoas comecem a olhar para o mundo de forma mais intencional, ou seja, olhar para se relacionar, olhar para... porque você já sabe a situação deles e você precisa se relacionar com eles, dar o passo em direção às pessoas que estão perdidas. Pensando no aspecto, então, a intencionalidade seria uma segunda coisa. A terceira coisa, pensando em relação aos missionários transculturais, aí o meu pensamento é o seguinte, os missionários precisam ser muito bem preparados. Então, imagina, você cair numa situação dessa, por exemplo, na Índia, você não tem uma boa teologia, um bom estudo teológico da escritura. Em outras palavras, não fez seminário. Você não fez seminário. Você vai para um local desse, eu vou dizer para você, Deus é gracioso, Deus é bom, mas você vai catar fichinha lá muito, porque você vai ficar... Tem coisas que você não sabe nem como responder bibicamente. Eu tive o privilégio e a tristeza de trabalhar no campo por seis meses, Peru e Equador, em 96, sem ter feito seminário. Gente, eu fiquei desesperado, porque eu não aguentava mais pregar o mesmo sermão, eu não aguentava falar as mesmas coisas, porque eu não sabia como falar, como responder as pessoas. E eu fui lá para... Olha só, eu fui lá para ajudar no treinamento de pessoas na igreja para evangelização e, obviamente, saía pregando, praça, até em cemitério eu já preguei nesses países. E o ponto é, não dá. Então, assim, todo mundo que vai para o campo missionário precisa ter uma boa formação teológica, mas não só isso. precisa ter uma boa formação antropológica e misciológica e linguística também. E aqui, sinceramente, eu não estou puxando sardinha da mídia ou da além que estão aqui representando. Se fosse qualquer outra missão, eu falaria a mesma coisa. Precisamos disso, de um treinamento que seja suficiente para as pessoas chegarem em contextos como esse, difíceis e complexos, e comunicar o evangelho. Então, assim, não basta simplesmente a gente pensar, ah, fulano de tal não deu certo, então vamos mandar para o campo missionário. Ah, não, faz um curso aqui de dois anos, tá bom, vai embora. Não. A gente tem que estar mandando a pessoa para um outro lugar, um outro contexto, uma outra realidade, vamos mandar o melhor ou melhor preparado. Agora, o que eu quero, então, por fim desafiar vocês, além dessas três coisas que eu falei, é o seguinte, confie também que a obra quem faz é o espírito. Então, a despeito da nossa disposição e diligência de nos prepararmos, de buscarmos vários aspectos para a gente crescer e aprender, a gente precisa confiar e entender que o Espírito Santo é quem opera. Então, eu lembro, e é comum em muitos casos, é missionário, anos trabalhando, anos, 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 é a primeira pessoa que se converte e ele fica desesperado. Por quê? Porque ele nem acredita, porque assim, tanto tempo já pregando, 10, 15, 20, 30 anos, o primeiro convertido aparece, aí faz uma sabatina, pergunta, questiona, faz discipulado por mais de um ano e tudo, porque tem dúvida, porque foi tão difícil, tão complexo e ele não entendeu que aqueles anos todinhos, aquela pessoa nunca entendeu nada, fazia só 3 semanas, 4, 1 mês que ela começou a entender o Evangelho. Porque quem abriu o seu coração e o seu entendimento? Quem? O Espírito Santo. Então, não vamos desprezar isso e que o Espírito opera, trabalha, é ele quem abre. O que a gente está concentrando aqui é no que diz respeito à nossa responsabilidade e missão, que é se empenhar, pela graça de Deus, para poder realmente ver Cristo anunciado aqui e além em todos os povos. Então, era isso. Vamos ter um momento de oração. Queria convidar a Luciana aqui à frente para nos conduzir aqui numa palavra de oração. Quero convidar você a ficar de pé. Não sei se você queria no final abrir para perguntas. Tem 4 minutos. De propósito, né, gente? 4 minutos para vocês perguntarem, não dá em nada. Não dá em nada. Vamos orar, irmãos. Então, agradeço, viu, reverendo? Maravilha. Deus é bom. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o nome do Senhor por esse tempo, Pai. Esse tempo em que pudemos estudar a Tua Palavra, estudar as Santas Escrituras Estudar o Livro do Deus Perfeito. Palavra inerrante, infalível. Palavra, ó Deus, que é dada do Senhor aos homens, onde o Senhor se revela e revela como vimos hoje, Pai, acerca do próprio homem. O homem inculca-se por sábio e se torna louco, ó Deus, mas hoje vimos a sabedoria do Senhor sendo exposta a nós. E como é importante compreendermos essas verdades, ó Deus, para comunicarmos da melhor maneira possível o Evangelho do Senhor. No que cabe a nós, ó Pai, como igreja, ajuda-nos a nos preparar, ajuda-nos a conhecer, ó Deus, o mundo onde estamos inseridos, ajuda-nos, ó Deus, a sermos diligentes e mesmo diligentes com toda capacitação e busca por capacitação. Que como o reverendo Marcelo terminou a sua palestra, dependamos do Senhor, Pai. Deus, e certamente veremos o Senhor agir, que o Senhor nos manda, Pai, o Senhor assim nos instrui, ó Deus, e o Senhor quer que assim façamos, para que participemos da melhor maneira da missão que é do Senhor, Pai. Seja conosco, levanta-nos para assumirmos a nossa responsabilidade como igreja, cumprirmos a missão para a glória do nome do Senhor. Oramos no nome de Jesus. de Jesus. Obrigado.